Então, eu fazia design digital e eu tive uma matéria que chamava Arquitetura da Informação e aí nessa matéria eu descobri o Dewey, que foi o cara que criou a biblioteconomia, sei lá, que criou o sistema decimal de classificação. E aí eu achei incrível o jeito que ele, sei lá, tentou disseminar a informação de alguma forma, fazer com que as pessoas se interessassem por aprender mais. E aí eu comecei a pesquisar sobre aquilo, e aí eu descobri a biblioteconomia, porque minha mãe trabalha na ECA e lá tem biblioteconomia. E aí eu comecei a pesquisar e descobri o curso, aí eu tranquei aquele que eu estava adiando para fazer esse daqui. E a minha mãe conhecia a FET, porque os professores da UF falam muito bem daqui. E aí eu acabei optando de vir para cá. Então, eu atuo na área de qualidade de informação, numa startup jurídica. E foi muito estranho, porque eles no começo não sabiam nem o que eu estava fazendo ali, sabe? E na verdade, quando eu comecei a mostrar para eles por que eu estava ali, aí eles começaram a entender, mas no começo eles nem sabiam por que eu estava ali, sabe? E é engraçado, porque eles ficavam assim, mas você faz biblioteconomia? Mas isso aqui não tem nada a ver com o que você faz na faculdade, né? E na verdade tem tudo a ver. Quando eu comecei na startup, eu era a única mulher e eu sou a única bibliotecária lá. Hoje é engraçado, porque eles me chamam meio que de guardiã do saber, porque eu tenho acesso a todas as informações, tudo que tem a ver com informação dentro da startup fica comigo. E eu também faço uma parte de agilismo lá, que é onde eu escrevo as coisas que precisam ser feitas baseadas no estudo de usuário e nas informações que eu acho que precisam ser melhoradas, alguma coisa assim. Eu coloco numa coisa que se chama backlog, para que sejam geradas tarefas para eles conseguirem melhorar o aplicativo. Eles não ficam muito felizes, não. Eu achava, antes de entrar no curso, que talvez eu tivesse muitas possibilidades de trabalhar numa biblioteca mesmo. Mas eu sabia que existia, por exemplo, UX Design, Arquitetura da Informação, eu só não sabia que eu conseguiria trabalhar nessa área tão rápido quanto eu conseguia. Eu achei que eu teria que me formar, me especializar, e eu consegui trabalhar na área que eu queria muito rápido até. Eu ouvi várias piadinhas sobre bibliotecários, né? Como, por exemplo, você vai fazer faculdade para guardar livro, ou bíblioquê, né? Porque a pessoa nunca consegue entender o nome do curso, é impressionante. Biblioteconomia. Eu me sinto muito acolhida aqui. Como eu já estudei numa universidade grande, eu tenho esse parâmetro, sabe? De como que é lá e como que é aqui. Aqui a gente não é só mais um número mesmo, né? Os professores aqui da FESP são bem diferentes dos outros professores, de outras instituições, porque eles são, eu acho, eles mais humanos, assim. Eles sempre se lembram da gente e estão dispostos a resolver os nossos problemas e ensinar o máximo que eles conseguirem. A biblioteconomia me proporcionou um crescimento pessoal muito grande. Eu sinto um amadurecimento muito grande depois que eu entrei aqui. Eu acho que ele é um profissional que tem que se desenvolver e ele tem muita capacidade de atuar nas áreas que estão surgindo agora, por exemplo, como cientista de dados. Ele consegue, na verdade, entrar em qualquer coisa que tenha informação. O bibliotecário tem ferramentas de pesquisa e de recuperação de informação que eu não vejo outras pessoas, outros profissionais, utilizando, sabe? Mostrar para o mundo que a gente não serve para ficar só enfiado dentro de uma biblioteca e que se for para fazer isso, que a gente faz muito bem também, que é um trabalho super digno, que uma pessoa que fica sentada no balcão, ela está fazendo um trabalho digno ali também, sabe? Mas que a gente também consegue trabalhar em outras coisas, com qualquer tipo de informação, recuperação, indexação, ou o Google usa a indexação, sabe?